Bom galera, nesse vídeo aqui eu quero apresentar três vagas que eu acabei de pesquisar aqui na internet mesmo em três locais diferentes, uma foi no Google Vagas, outra foi no LinkedIn e outra foi nesse site Indeed mas tem dezenas de sites de vagas diferentes e eu quero apresentar a vaga e mostrar para vocês o que de Python você provavelmente precisaria saber em cada uma dessas vagas e aí eu tentei pegar três vagas de aplicações diferentes de Python no mercado de trabalho então eu separaria Python em três grandes áreas de aplicação no mercado de trabalho apesar de você realmente conseguir usar o Python em praticamente qualquer área eu separo essas áreas em três blocos o bloco de desenvolvimento de sites, desenvolvimento de jogos e tudo mais que é essa primeira vaga que eu vou apresentar para vocês um bloco de automações em Python que é essa segunda vaga que eu vou apresentar para vocês e um bloco de dados, trabalhar com dados, ciência de dados, análise de dados, business intelligence que é essa terceira vaga que eu vou apresentar para vocês, que eu vou até mostrar duas aqui nesse último exemplo e aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a vaga aqui para você, o que está escrito na vaga de requisito e eu vou falar o que você precisaria saber em termos de Python efetivamente se tem alguma outra coisa que você precisaria saber além dos seus conhecimentos em Python além talvez de fazer um curso de Python, que outras coisas você talvez precisasse saber e essa é a primeira coisa que eu quero comentar aqui antes de eu entrar nas vagas tem muita gente que às vezes quando começa a olhar as vagas para Python ou para qualquer área de tecnologia digamos assim, fica um pouco assustado porque vê vários nomes e parece que você tem que saber um monte de coisas então, primeiro de tudo, tem casos e casos tem empresas que realmente às vezes perdem a linha mesmo às vezes o pessoal do RH não sabe muito o que está pedindo e pede um zilhão de coisas ali dentro e nem sempre é isso que eles realmente precisam então dá uma olhada, mas se você pesquisa as vagas vou ser bem sincero com vocês, eu achei essas vagas aqui em 5 minutos de pesquisa que são vagas que simplesmente se você fizer um curso de Python um curso bom, um curso completo de Python provavelmente você já estaria preparado, pelo menos em termos de Python para entrar nessas vagas daqui então, essas vagas existem não é todas as vagas que vão pedir que você saiba tudo do mundo pode ficar tranquilo em relação a isso e aí vamos lá, vamos partir para elas mesmo para eu apresentar para vocês a primeira vaga que foi, é uma vaga de desenvolvedor back-end de Python o que é desenvolvedor back-end? é que todo site tem duas partes ele tem a parte front-end e ele tem a parte back-end todo sistema tem isso front-end é a parte da tela, a parte visual então nos sites é mais ou menos as cores dos botões os botões, essas coisinhas que você está vendo back-end é como se fosse a lógica de programação ou seja, a lógica que roda por trás do site o sistema que faz o site funcionar então no Python, quando a gente está falando de site a gente está falando de normalmente usar o Python justamente no back-end de site e aí existem duas grandes tecnologias que são importantes no back-end de site que você pode usar ou uma ou outra e aí que nesse caso dessa vaga ele pede olha só, ele pede Django, Git, Python e Excel beleza Excel seria o conteúdo daqui que não tem muito a ver com o curso de Python efetivamente mas se você for olhar as outras coisas que eles pedem são coisas exclusivamente que se você fizer um curso completo de Python um curso realmente bom você provavelmente já vai aprender que é o Django que é uma das ferramentas de construção de site no Python existem duas que é o Django e o Flask beleza então ele está pedindo aqui uma delas no caso ele está pedindo especificamente o Django mas tem outras vagas que vão pedir especificamente o Flask então de acordo com o que você for aprender você escolhe as vagas que você quer ir os dois são muito usadas quase que meio a meio assim e se você encontrar um curso que tenha as duas coisas juntas aí melhor ainda porque você aprende os dois e aí você não fica restrito, tá? Git é uma ferramenta de gerenciamento de códigos que você tem e aí você usa ela para o Python também para qualquer linguagem de programação então um curso bem completo de Python provavelmente deveria te ensinar você minimamente usar o Git é saber criar versões diferentes do código atualizar versões diferentes do código e assim vai e Python especificamente ou seja, os conteúdos de Python como você faz as coisas no Python e aí se você reparar o que ele fala aqui é só uma descrição disso aqui que você vai fazer as atribuições que você vai ter e os requisitos que você tem e se você reparar aqui nos requisitos ele fala, olha só desenvolvedor que sabe solucionar problemas que sabe criar uma boa lógica de programação que entende bem estruturas de dados e sabe construir soluções é isso aqui que eles estão buscando, olha só então se você reparar a única coisa aqui que você precisa realmente em termos de conhecimento técnico seria os seus conhecimentos aqui de Python e no caso eles estão buscando alguém com algum ensino superior completo ou que está fazendo ensino superior ainda e é uma vaga que está oferecendo aqui pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo um salário de 6 mil reais por mês trabalhando de home office então pô, é uma boa vaga aqui às vezes para alguém que está começando na área beleza? então eu estou querendo só mostrar isso aqui para você que você não precisa de um milhão de tecnologias para fazer um milhão de cursos para conseguir entrar em uma vaga dessa no caso aqui se você fizer um curso de Python provavelmente você já conseguiria entrar em uma vaga dessa desde que você aprenda Django nesse curso Kit e Python e aí você já conseguiria cumprir os requisitos aqui e aí ele vai te falar aqui o que você vai fazer entender e criar funcionalidades com Python é a parte de usar o Django e Python justamente para criar essas funcionalidades fazer melhorias no sistema exatamente as mesmas tecnologias que eu falei aqui desenvolver testes automatizados para as funcionalidades exatamente usando essas tecnologias daqui estar atento às mudanças estar atento às oportunidades do mercado de trabalho com novos projetos então aqui é um pouco mais além de Python é só ficar atento às coisas novas que vão surgindo para você ir desenvolvendo e usando elas dentro do seu código então me parece uma vaga bem adaptada justamente para alguém que tenha feito um curso de Python beleza? e uma vaga que não está pedindo nada absurdo para alguém que vai trabalhar com um desenvolvedor back-end de Python ou seja, um programador que vai desenvolver códigos em Python vamos agora para a segunda vaga a segunda vaga é uma vaga até internacional está vendo? é uma vaga de trabalho, home office mas de um projeto internacional e aí olha só o que ele fala aqui na vaga é um pouco mais difícil de ler aqui a descrição e tal tem alguns conhecimentos além de Python aqui que ele coloca como desejáveis mas não é obrigatório e é uma vaga também que com um bom curso de Python um curso completo de Python você já estaria apto para se candidatar então olha lá vagas desenvolvedor Python para um projeto internacional o que você vai fazer? desenvolvimento de scrapers e web crawlers o que é isso daqui? são automações automações que você vai entrar na internet e vai ficar buscando dados na internet então um scraper ou um web crawler nada mais é do que um robozinho que você cria ele em Python mesmo ele abre o seu navegador entra num site puxa uma informação daquele site entra no outro lugar preenche um formulário clica num botão então um robozinho que vai navegando de forma automática na internet então é exatamente esse tipo de vaga que está sendo candidatada aqui então é a construção disso é a construção disso e também saber trabalhar com dados porque você vai pegar esses dados da internet você saber trabalhar e tratar esses dados quando você recolher eles olha só criando processos que o pessoal chama de ETL que basicamente é uma sigla que significa Extraction, Transformation e Loading ou seja, extrair, transformar e carregar dados então é a construção basicamente da estrutura que você vai fazer para pegar esses dados que estão espalhados pela internet e organizar eles dentro de uma base de dados dentro de uma tabela dentro de alguma coisa dentro do seu código em Python então aqui é simplesmente automações em Python com um pouco da área de dados de Python saber trabalhar com as informações em Python e aqui, criação de algoritmos, códigos de manipulação, higienização, tratamento de dados desenvolvimento de rotinas de scoring rating baseado em análise de dados então isso daqui é uma vaga que ele está pedindo essencialmente duas combinações de coisas mas coisas que você aprende num curso completo de Python que é você fazer automações com Python e você saber trabalhar com dados trabalhar com base de dados em Python essas duas coisas juntas são os requisitos dessa vaga daqui e aí ele coloca como desejável outras coisas tem lá inglês, tem espanhol e assim vai então essa daqui é uma vaga que se você fizer um bom curso de Python você provavelmente já estaria apto para conseguir se candidatar para uma vaga dessa daqui e aí a gente vai para uma outra agora que é uma vaga mais para a área de dados e o que eu quero dizer com isso? quando você começa a ir para a área de dados não basta só e aí isso serve também um pouco para todas as outras vagas o que as empresas querem não é simplesmente que você saiba escrever códigos em Python não é isso você tem que saber resolver os desafios reais das empresas usando o Python então essa segunda vaga que a gente viu aqui beleza os conhecimentos que você precisa para fazer essas tarefas aqui são conhecimentos de Python só que você precisa aprender a resolver esses desafios daqui os desafios de dados de caçar informações na internet usando o Python para fazer isso então sempre pensa nisso quando você for escolher um curso para você fazer de Python quando você for aprender Python pensa em encontrar alguma coisa que não vai simplesmente te mostrar ah, um if no Python é assim um for no Python é assim um iel no Python é assim você precisa encontrar alguma coisa que vai te mostrar como que você usa o Python na prática do mercado de trabalho para resolver os desafios por que eu estou explicando isso agora? porque essas vagas de dados são justamente para isso olha só essa aqui é uma vaga de analista de dados júnior beleza? num time aqui que é o time que faz análise de fraude e aí ele explica aqui o que é essa vaga então é uma vaga que vai basicamente usar os dados que a empresa tem disponível para ajudar a empresa a tomar a decisão de que tipo de transação ela tem que aprovar de que tipo de transação uma transação de fraude e assim vai então olha lá se você olhar aqui a descrição da vaga olha lá criar visualização de dados e dashboards para negócio que é basicamente o que? você usar o Python para tratar as informações e conseguir pegar essas informações do Python e jogar para alguma ferramenta de dashboard seja um dashboard que você construiu em Python propriamente dito seja um dashboard que você vai integrar o Python com o Power BI por exemplo para exibir esse dashboard em formato de Power BI fornecer rastreamento de desempenho fazer recomendação com base em dados históricos projetar e desenvolver e implementar modelos de dados então essas soluções que a gente está vendo aqui você vai falar pô, mas isso daqui não é nem Python efetivamente né? isso daqui é o que? é a parte de análise de dados que está por trás do Python então por isso que eu falei não basta só você dominar escrever um fórum e enfim Python você tem que dominar saber resolver desafios de dados do mercado de trabalho usando o Python como uma ferramenta tanto que se você olhar os requisitos aqui os requisitos é o Python e no caso dessa vaga ele já pede a vaga com algum tipo de experiência que provavelmente ajudaria para você fazer essas tarefas aqui que ele está listando para você beleza? então experiência e conhecimento técnico de modelagem de dados desenvolvimento de portas elaboração de testes e regressões são desejáveis são requisitos aqui para essa vaga então essa aqui é uma vaga que em termos de conhecimento técnico de cursos que você precisaria fazer provavelmente só um curso bom completo de Python já te ajudaria a entrar nisso daqui mas essa aqui no caso é uma vaga que está pedindo um pouco mais de experiência de já ter trabalhado ou já ter desenvolvido algum projeto de dados assim beleza? outra vaga que tem aqui que eu encontrei também é essa vaga daqui analista de dados de automação de processos é uma vaga de dados também no caso aqui na Stone nesse exemplo e aí se você reparar olha quais são os requisitos da vaga tem alguma graduação para ser pragmático ter algum conhecimento em SQL então provavelmente integrar o Python com o SQL que um curso de novo um curso bom um curso completo de Python deveria te mostrar como que você integra o Python com o SQL como que você trabalha com o Python integrando com os bancos de dados e aí aqui diferenciais conhecimento em Python aqui dentro construção de dashboards e assim vai então isso daqui é uma vaga que de novo tem a parte de dados por trás dela de você saber resolver esses desafios de dados mas em termos de conhecimentos de Python se você fizer um curso de Python que tenha uma parte boa de dados dentro desse curso de Python provavelmente você já vai conseguir encontrar os requisitos dessas duas vagas que eu te mostrei dentro desse curso que é o que? quando você for procurar um curso de Python se você estiver interessado na área de dados tenta encontrar um curso que não seja digamos assim restrito a simplesmente te ensinar dizer que te ensina Python mas sim dizer que te ensina análise de dados com Python fazer com você um projeto completo de talvez ser até um projeto completo de ciência de dados usando Python porque aí você consegue criar essa linha de raciocínio de resolver os problemas de criar uma análise que resolva um problema da empresa usando o Python como sendo a ferramenta para analisar os dados visualizar os dados tratar os dados e assim vai que é justamente o que essas duas vagas estão pedindo beleza? então assim de Python o que você precisa saber para essas vagas de dados? você precisa saber puxar base de dados com Python de preferência integrar o Python com o SQL para você poder analisar bancos de dados você precisa saber usar o Pandas usar o NumPy que são as ferramentas do Python que vão trabalhar com dados e precisa saber também criar a parte visual com o Python ou seja seja criar gráficos dentro de seus códigos em Python propriamente dito seja integrar o Python com alguma ferramenta de dashboard como o próprio Power BI por exemplo beleza? então em termos de conhecimento de Python é isso que essas vagas de dados vão acabar exigindo para você em termos de automação o que essas vagas de automação vão pedir para você? vão pedir você saber usar alguma ferramenta de web scraping de criar esses robôzinhos que entram na internet tal um selenium da vida um pai autogui da vida ferramentas de automação web beleza? e o que essas vagas de desenvolvimento vão pedir para você? essas vagas de desenvolvimento normalmente vão pedir para que você domine todas elas vão pedir que você domine a base de Python tudo de Python efetivamente mas os desenvolvimentos especificamente vão pedir para que você domine uma das duas grandes ferramentas de desenvolvimento do Python dos frameworks de desenvolvimento de Python que é ou Jungle ou Flask e também que você sabe usar o Git que é a ferramenta de versionamento de código para você poder criar os seus códigos disponibilizar esses códigos dentro de um servidor você saber integrar o seu código de Python para colocar ele dentro de um servidor e assim vai beleza? então em termos de requisitos de conhecimento de Python é isso que esses três tipos de vagas vão acabar te mostrando que são essas que essas três vagas aqui estão pedindo para você então eu fiz questão de trazer essas três vagas diferentes aqui para mostrar que você tem vagas de diferentes níveis que vão ter obviamente diferentes níveis de requisitos de pedir para você ter ou experiência ou não e assim vai mas que são três vagas essas três vagas que se você fizer de novo um curso bem completo de Python que englobe essas coisas você consegue simplesmente fazendo um curso de Python se candidatar para elas sempre que você for analisar vagas assim dá sempre uma olhada tem vagas que vão perder a linha vão pedir muito mais do que deveria estar pedindo ou porque alguém que fez os requisitos da vaga fez os requisitos de forma errada mas tem muitas vagas que não como essas vagas que eu mostrei para vocês em cinco minutos de pesquisa eu encontrei essas três vagas que são vagas que de novo você terminando um bom curso de Python você provavelmente já estaria apto para se candidatar para essas três vagas beleza? Bom, espero de verdade que esse vídeo aqui tenha te ajudado que eu tenha conseguido clarear e mostrar exemplos de vagas exemplos de aplicações que você possa pensar talvez em se candidatar caso você queira trabalhar com Python no mercado de trabalho e se destacar porque como você pode reparar aqui essas aqui são vagas de alto crescimento vagas com salários altos empresas renomadas empresas que estão crescendo muito cheias de benefícios então realmente é algo que está crescendo muito no mercado de trabalho e que se você tem interesse nesse tipo de vaga eu te recomendo sim procurar um bom curso de Python fazer um bom curso de Python para você poder se candidatar a elas beleza? beleza?